Olá terracos alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês mais um Notícias Netflix da Semana, parte 1. E terminadas as gravações da segunda temporada da série O Justiceiro da Netflix. A notícia foi divulgada através do Instagram oficial do ator Jason Warmore, que vai estar agora na segunda temporada da série. Na legenda da foto, o ator diz o seguinte, Curtis diretor, Frank, encerramos. A segunda temporada de O Justiceiro ainda não tem maiores detalhes sobre o seu enredo, mas assim que eu souber de algo, eu conto para vocês aqui no canal. A segunda temporada da série, ela segue sem a previsão de seu lançamento, mas a primeira temporada está disponível no catálogo da Netflix. E foram divulgadas novas fotos da série O Mundo Sombrio de Sabrina. A série é situada no período transitório entre a adolescência de Sabrina e a vida adulta. A adaptação vai mostrar a Sabrina lutando para conciliar sua natureza meio bruxa, meio mortal, ao mesmo tempo que combate as forças do mal que ameaçam a sua própria vida, a de sua família e a do mundo. O Mundo Sombrio de Sabrina tem a previsão de lançamento para o dia 26 de outubro na Netflix. E Jim será a nova produção original Netflix árabe feita na Jordânia. A série vai mostrar temas contemporâneos da mitologia dos gênios da lâmpada com uma história sobrenatural sobre amizade, amor e aventura. A série Jim deve ser lançada somente em 2019 na Netflix. E o elenco de 30 Reasons Why começa a brigar por salários maiores na terceira temporada da série. Segundo o Deadline, oito membros do elenco de Os 13 Porquês começaram a discutir melhores salários para a terceira temporada. Isso porque nessa semana deveria ter começado a haver a leitura do roteiro da nova temporada. Segundo a notícia do Deadline, os atores dizem um aumento substancial e ainda não chegaram a um acordo com a Netflix. Mas fontes próximas dizem que os atores estão otimistas e esperam que os contratos sejam fechados até essa semana. Ainda segundo a notícia do Deadline, o ator Dylan Minette busca receber 200 mil dólares por episódio. Já os atores Brandon Flynn, Alicia Boe, Justin Prentice, Christian Navarro, Miles Hineser, Devin Dredd e Ross Butler, eles esperam receber cerca de 150 mil dólares por episódio. Agora para a terceira temporada dos 13 Porquês, a Netflix planeja fazer uma temporada de 13 episódios. Mas assim que eu tiver maiores detalhes sobre essa negociação e sobre a terceira temporada, eu conto para vocês aqui no canal. A atriz Kristen Stewart vai protagonizar a nova série da Netflix produzida pela atriz Charlize Theron. Segundo a notícia do Spawner TV, a atriz vai trabalhar na série Alive Man. Na série, a amizade entre Mary e Nix perdurará desde a infância um vínculo aparentemente inquebrável, até meados da década de 1980, quando as duas jovens iniciaram as férias de verão na Grécia. Era uma viagem iniciada por Nix, que acabaram de saber que Mary fora diagnosticada com uma doença que diminuiria a sua vida e estava determinada a aproveitá-la. Mas quando a visita delas à Grécia termina, Nix se afasta de sua amizade e Mary não faz ideia do porquê. Três anos depois, Nix morre e Mary volta à Europa para tentar entender o que deu de errado. No processo, ela encontra o primeiro de muitos homens com quem ela passará o tempo enquanto viaja pelo mundo. Através deles, ela experimenta não apenas um despertar sexual, mas um despertar espiritual e emocional que lhe permite entender como o passado e o futuro estão conectados e apreciar a liberdade de viver a vida de uma forma aventureira. A série Alive Man da Netflix ainda não tem data de previsão de lançamento. E o elenco da série Lucifer anunciou o início das gravações da quarta temporada da série. Tom Ellis, o intérprete de Lucifer, juntamente com outros personagens, apareceram em uma foto anunciando o início das gravações através da conta do Twitter. Lucifer, quarta temporada, primeiro dia de filmagens, acabe com eles. E aí, fãs de Lucifer, querem ver algo legal? A quarta temporada de Lucifer, agora produzida pela Netflix, ainda não tem data de previsão de lançamento, mas as duas primeiras temporadas você pode acompanhar pela Netflix. E o novo suspense da Netflix, Road to the Dark, ganhou a sua primeira imagem. No início de outro impendoso inverno, os lobos tomaram três filhos da remota aldeia de Alaska de Killers, incluindo o filho Medora e o velho Sloane, de seis anos de idade. O especialista Wolf Russell Corr é chamado para investigar esses assassinatos e descobre uma verdade impura abrigada por Medora antes de seu desaparecimento. Road to Dark tem a previsão de lançamento para o dia 28 de setembro na Netflix. E aí, tchau dos alienígenas, essas foram as notícias da Netflix da semana, parte 1. Amanhã vai estar disponível a parte 2, então não perca o vídeo com essas novidades. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Transcrição e Legendas Pedro Negri